Olá amigos, nesse momento de tanta crise no comércio, na indústria, as empresas precisam se reinventarem. Claro, tá difícil ter lucro, tá difícil vender. E nessa onda, algumas empresas acabam colocando maior valor agregado à sua marca, abraçando causas sociais. Compartilho com vocês no meu blog, clique na descrição dessa passagem, você tem o link dele, uma matéria chamada Sobrevivência das Empresas na Selva, mostrando que nesse momento difícil, a Chili Beans, por exemplo, de óculos, que importa 100% tudo, o dólar dava 5 dólares a reais, o que ela fez? Ela abraçou causas de doação de sangue, descontos e vendas online, para poder não só vender alguma coisa, mas ter maior valor à sua marca. Outras empresas, como Banco Itaú, Natura, C&A, fizeram doações significativas, e outras empresas ainda criaram o movimento Não Demita, se comprometendo até maio, manter o mesmo quadro de colaboradores. A ideia é essa, dos males o menor, criem valor, reconhecimento de empresa séria dentro da sua organização. Até mais.